Olá, meu nome é Juliana, sou professora do município de Itapevi e estou aqui, como sempre, trazendo sugestões e atividades para vocês, alunos da EJA. Lembrando que o acesso aos vídeos vocês encontram no link lição de casa no site da Prefeitura de Itapevi. Então, começando pela língua portuguesa, os dois termos encontrarão no quadro de rotina uma sugestão da atividade que seria para o termo 1 fazer um bilhete e para o termo 2 uma carta. Porém, eu trouxe aqui já um roteirinho também para auxiliá-los. Veja bem, no bilhete vocês vão ter que colocar lá em cima no caderno a data do dia que vocês irão escrever, depois o nome do destinatário, ou seja, quem irá receber esse bilhete, a mensagem, e como nós estamos falando de o bilhete, é uma mensagem curta, uma mensagem breve, e depois o agradecimento e a despedida e o nome de vocês, ou seja, o nome de quem escreveu o bilhete. E o termo 2 é quase a mesma coisa. Vocês irão também escrever a data, depois o nome do destinatário, ou seja, para quem vocês estão enviando aquela carta, e a mensagem, como se trata de uma carta, ela pode ser dividida em três parágrafos. O primeiro, a introdução, o segundo, sobre o que vocês estão falando na carta, e o terceiro, já englobando ali o agradecimento e a despedida. Lembrando também de colocar a assinatura no final dela, certo? A próxima atividade de língua portuguesa, os dois termos irão encontrar imagens e irão escrever no caderno o nome daquela imagem. Para o termo 1, são imagens mais simples, como por exemplo, panela. E para o termo 2, palavras mais complexas, como essa aqui, por exemplo, caminhão. Dando continuidade, na matemática, os dois termos irão trabalhar com simetria. Simetria é desenhar a outra parte da imagem que está faltando, exatamente igual como essa aqui que já está aparecendo. Vocês também irão encontrar essas imagens lá no quadro de rotina de vocês. Aqui eu trouxe duas. Essa aqui do termo 1, que é a borboleta, e a flor do termo 2, certo? A próxima atividade de matemática também serve para os dois termos. Vocês também irão encontrar no quadro de rotina uma sequência de formas geométricas. Essa aqui é do termo 1. Então, vocês irão analisar essa sequência, como que está aparecendo e continuar completando ela. Essa aqui, já é um pouco mais complexa, é a do termo 2. E para finalizar, na disciplina de história, o termo 1 e também o termo 2 irão analisar esses mapas aqui. Esse aqui inicialmente. Irão escrever que mapa é esse, qual é o nome desse mapa? E o segundo é este aqui. Esse é mais fácil. Qual é o nome desse mapa aqui? Irão registrar tudo no caderno de vocês. Bem bonito e bem caprichado. Bom, essas foram as atividades de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos e conhecidos e também de manter a higiene. Se forem sair de casa, utilizem a máscara. E até a próxima!